Celebração E de pena Hoje vamos celebrar um momento... Segura aqui, depois desse estabelecimento de 27, velho Vamos celebrar... Mandala, por favor! A Nemo celebrar... O Nemo celebrar... Casamento Um casamento muito importante... De duas pessoas... Cerebridades, né? E nota-se muito o amor, o carinho... Em inglês... Together... Love... Então gostaria de celebrar... Estou muito feliz... De celebrar esse casamento... Um aplauso para os noivos... Dê uma idade pra mim... A Roberta estava ansiosa porque o sonho dela é casar virgem... Sabe como é virgem? Mentira... Então, um aplauso para os noivos que vão se casar nesse momento... Por favor... Obrigado, Roberta! Feliz, Clarice! Obrigada! Obrigada!